UU! 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 Pra todos, combada, peste ou de glazona Prece! Prece! Pra todos, combada, peste ou de glazona Prece! Prece! UU! 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 Eu gosto da batalha da leste que a rima é nata Toda que é sábado e me obriga a rimar de ressaca Tá entendendo? Mas eu falo nunca se esqueça Escutando tua rima é que me deu dois cabeça Tá entendendo? Eu mando o verso aqui no som, cê fica amarelo, fica igual assim no som Eu faço o meu verso, mando continuamente, cê palhaço Sai em showbob e tá diferente, eu falo E o carro bateu, você bateu a nave, vem chegar, rimou e perdeu Tá entendendo, passa, blusa do que, tá moscando Você riu, eu não entendo, o que o que cê tá falando Tá entendendo, meu parceiro, cê tá brisando Cê veio na batalha, hoje eu tô te amassando Tá entendendo, eu mando o meu verso que é pleno Rimado em dentro da caixa, já já nós, tamo vendendo Na contagem, 3, 2, 1, rimar Que o que eu tô falando, cê mandou suporte Porque que o mais sua frente vai ser que o shot Eu posso te falar, que agora cê perdeu Eu não sou o Saiyong Bob, o Talete é Super Saiyajin Deus E eu vou te mostrar, eu vou daguejar Vem do ano, eu vou perder, hoje eu vou aproveitar Porque o Talete mostra que é Tony Calde Capão sua passou, agora eu tô vendendo meus brownies E é por isso que eu vou te mostrar Um sabor, acha que ele vai me ganhar Ele tá de ressaca, porque ele me enzinga E hoje eu tô batendo, sua cabeça dói mais ainda E esse aqui eu canso, não tenho tempo pra perder Porque agora, você sabe que cê vai perder Irmão, você nunca pegou o Vicente Se não é de Paçoca, hoje eu roubo os seus clientes Eita porra Aí até que nesse vídeo é o Brownies ou esse Paçoca Para quem gostou, das imãs de Sabor Vendedor de Paçoca Para quem gostou, das imãs de Toaleste Vendedor de Pânia Caralho Caralho Sabuó Tareste Caralho Aí, pra um só Levanta seu amor esquerda, direita Pronto, seu cotoco Ou a boleta também pode ser Quem gostou das imãs de Sabor Vendedor de Paçoca Caralho Simeira, simeira, simeira Pode embaixar Frente, mente, mente, mente Mão esquerda, direita, para o descontão Ou a boleta Quem gostou das imãs de Taaleste, a minha esquerda No visual No visual, meu sabor, o que é que conta? Deixa a mão pra cima, para Taaleste Taaleste, mão pra cima, para Taaleste Começando daqui pra trás, demorou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito 9, 10, 11, 12 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22, 23, 24, 5, 26, 27, 18... 30, 12, 33, 34 14, 16, 17, 18, 19 ряcy, 19, 20, 20, 20, 20, 21 12, 23, 25, 26, 27, 20, 21 17, 20, 20, 20, 21 mêmes tem 2, 21 83, 54, 57, 56, 57, 58, 59, 60 20, 23, 14, 56, 7, 88 20 encima, 32 23, 14, 56, 57 21, 20, 23, 14 5, 6, 57, 89 80 22, 23, 14 26, 57, 89 Oitenta e sete, você quer pôr? Oitenta e sete. Oitenta e sete para Taleste, Diferente, 20, 22, Esquerda, direita, prato, seu contogo para SABU! Tá vendo? 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 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 48. 6, 7, 8, 9, 66, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sem managem, vira a palma pra cima Pô, Artinho Você vai tentar também, ó Gabor, ou artista, escolhe o que pode virar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É a vida que eu quero, é a vida que eu lasso pra ter Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pô, pô, pô Vai encarar, 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 encarar Pô, 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 pô Pô, ó, você já perdeu Puto pai, Alente, vai te amassar Porque você pode se eu saber Eu sou o Estado, eu vou te queimar Então, vou lhe te mostrar que agora você vai tomar um pão Alente, você pode ganhar até ganhar Só não esquece quem te tira os deletes da regional Lá, lá, nós por nós E a pô, esse mano aqui já vai perder Tá bom, ó, agora eu posso crer E a sua pessoa aqui já vai perder Porque hoje é uma oportunidade E por repente eu não posso olhar Igual a sua façota Pegura a mão e vou te engançar E é assim que eu faço Porque tempo eu não perco Não tenho tempo para pedir tempo Esse mano cê tá vendo E você não passa de um defeito Você é só um banana Mas o taleste nunca ficou preso Porque hoje eu sou alcançador Você acasso e não vai sair lento Ah, 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 ah Você sabe que sua rima é legal Ô, rapaziada, eu matei um leão Você levou o coitão que descebra Tá entendendo? Ô, rapaziada, eu falo que seu verso é louco Aqui deu alarde Você falou que eu era da façota Eu te matei Ô, mano Browne Tá entendendo? Eu tô no seu rima Parece que ele tá louco Tá se enganando Aí eu rependo Eu roubei teu cliente Eu entendo a sua mente Eu roubei sua plateia Tá entendendo? Ô, rapaziada, eu vou tá aqui na canção Falado regional, eu roubado A Juliette é com sua visão Você é o salete Você tá doidão Olha, parceiro, então pode ir pra Você fez o trap Você forçou Você fez o mínimo pra encaixar Tá entendendo? Mas não foi nada Foi no seu drop Não é pra amizade Você quer ganhar? Faça a levada Ô, mano, levada! Levada! Vamos lá, cara Ô, prontos aí com vontade Barulho, quem gostou Nas imagens do Tarete? Valeu, quem gostou Nas imagens do Sabor? Sabor pra próxima coisa Mas é bom Eu vou pro Tarete